Agora vamos falar sobre a soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos de um polígono é dada por SI. E aí nós temos um polígono que tem seis lados. Estes ângulos são AI, AI, são seis ângulos internos porque tem seis lados e coincidentemente estes ângulos são iguais. Então a soma dos ângulos internos deste polígono abaixo que vocês estão vendo deste polígono ao lado é igual a AI mais AI mais AI mais AI mais AI seis vezes. Ou seja, se são iguais eu estou somando. Mesmo que fosse diferente eu poderia somar estes ângulos sem problema. Se eu quero a soma dos ângulos internos de um polígono não importa se ele é regular ou irregular. Eu posso somá-lo e determinar quanto vale a soma destes ângulos internos. Então nós temos aí a soma dos ângulos internos de um polígono. Vamos ver mais detalhes aqui. Vamos voltar novamente para o nosso triângulo. Vamos pegar como base um triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo nós já sabemos que é 180. Sempre vai ser 180. Independente do tipo de triângulo. Para isso nós vamos fazer o seguinte. 3 menos 2. Isso vai dar 1. Ou seja, para que eu pegue o número de lados do triângulo e consiga encontrar a soma dos ângulos internos eu preciso pegar 3 menos 2 para dar 1 já que eu tenho 180 como algo comum aí no triângulo. Então 3 menos 2 é 1 vezes 180. 180 graus é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Mas isso é muito fácil. Vamos agora para a figura que tem a maior quantidade de lados. Agora nós vamos pegar um quadrado e perceber que já de cara o quadrado representa 2 triângulos. Se este quadrado representa 2 triângulos então você já sabe que aí você tem 180 mais 180. Então nós temos aí 4 menos 2. 4 lados do quadrado quadrilátero. Ou do quadrado menos 2. Isso vai dar 2. Então 2 vezes 180. 360 graus é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Agora nós podemos ir para um pentágono. O pentágono tem 5 lados. E você percebe aí que ele está dividido em 3 triângulos. Então basta você raciocinar da seguinte forma. 180 mais 180 mais 180. Isso vai dar 540 graus. Vamos conferir. Então nós temos que SI é igual a 5 lados menos 2 vezes 180 que dá 540. E por último vamos para o nosso hexágono. O nosso hexágono foi dividido em 4 triângulos. Então novamente você percebe que tem 4 vezes 180. E aí nós temos SI que é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, de um polígono ou nosso hexágono. Isso vai ser 6 menos 2, 4 vezes 180, igual a 720 graus. Vamos chegar a uma conclusão. Podemos concluir então que SI é igual a N menos 2 vezes 180 graus. Isto serve para todos os polígonos. Não importa o qual polígono, sempre vai ser SI igual a N menos 2 vezes 180. Em que N é o número de lado do polígono.